Cara, por mais nintendista que eu seja, por mais fã da Nintendo que eu seja, eu adoro que venham os jogos de outros consoles para a Nintendo, como Xbox, Playstation, Funções. São empresas que fabricam jogos somente para lá que estavam chegando para a Nintendo. Se eu te falasse, a gente tem uma péssima notícia sobre isso aí. Assiste o vídeo aí que tu vai bolar. Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Retalhador. Estamos aí para mais um vídeo, tá? Vamos aí para uma notícia que não é muito legal, que saiu essa semana passada. Eu já estava querendo fazer esse vídeo já tem um tempinho, mas por questão de tempo eu não estava dando. Então, antes que não é muito legal para a gente que é do mundo nintendista, mas vamos ver a notícia e eu vou dar a minha opinião aí. Sem muita enrolação, vamos logo para a notícia para o vídeo não ficar muito longo. Então, galera, vamos lá. Aqui já diz a notícia. A notícia que eu peguei aqui fala primeiramente sobre o canal Tecmundo, um canal bem reconhecido já na indústria de games. E diz aqui, Microsoft pretende deixar de lançar jogos. Propaganda ali em cima, deixa eu dar uma fujada. Lançar jogos para Switch ou PS4. Quando ele fala Switch ou PS4, eu vou ler a manchete aqui, a reportagem. Mas eu creio que sejam os dois que a empresa quis dizer com isso. O cara que dirigiu a manchete aqui. Caraca, vocês são chatos, vocês são coisinhas do site. Vamos lá. E uma declaração recente para o Games Industry. A Microsoft revela que não tem mais projetos para liberar jogos de primeira linha exclusivos de Xbox e Windows 10 para outras plataformas como Playstation 4 e Nintendo Switch. A justificativa foi o desejo de forcar lançamentos exclusivamente para o console de dispositivos. Aí você me pergunta. Puxa, retalhador. Mas eu estou vendo, acabou de lançar um exclusivo agora de Xbox para o Nintendo Switch. Como é que você vem me falar um negócio desse? A empresa deixou claro que permanece acreditando na progressão de jogos com flexibilidade para que o desenvolvimento garante experiência. Assim considerando a oportunidade da indústria de games. Não se sabe se a decisão da Microsoft será permanente. Que para mim vai ser. Vou explicar para vocês a minha opinião. Ainda mais considerando a concorrência acerrada com empresas de Google e serviços de streaming de jogos. Esse cenário reforça o plano da companhia de lançar o XCloud. Cloud. XCloud. Sua plataforma de jogos de nuvem. A revelação surpreendeu os usuários considerando que a Microsoft e a Nintendo tem trabalhado juntas. E tem mesmo o lançamento do Ori, que está saindo agora. E Cuphead. São dois jogos exclusivos que eram de peso do Xbox. Porém, são jogos que combinam muito com a galera que curte Nintendo. Vamos lá. Além disso, sugiro especulações que a companhia estava planejando desenvolver títulos top de linha para outras plataformas. Nos últimos anos, a Microsoft adquiriu muitos e-estúdios para estimular sua programação de primeira qualidade. Vamos continuar lendo esse finalzinho aqui. Compromisso futuro. Apesar da revelação, a equipe de Microsoft deverá honrar com seus compromissos anteriores, como lançamento de Pillars of Eternity 2, Dead Fire e outros jogos aqui. Que chegaram um tanto para ser jogados para Nintendo Switch. Olha o que agora é muito importante. Esses jogos vão lançar ao mesmo tempo, né, com a Xbox. Agora é o que é importante. Um porta-voz esclareceu que a empresa está ciente dos acordos existentes, tá? Com outras plataformas. E que irá cumpri-los. Mas que daqui pra frente, novos estúdios adquiridos pela Microsoft se concretizaram na criação de novos jogos apenas para as nossas plataformas. Aqui resume que o projeto Scard, da novo console da Xbox, está chegando para 2020. Beleza? Então, galera, vamos lá. O que acontece com isso tudo aí? Resumindo, por que que a Xbox, por que que a Microsoft decidiu fazer isso com os seus jogos? Porque nós estamos chegando definitivamente no fim da geração, tá? Especialistas dizem aí que a geração deve correr no máximo, no máximo mais de dois anos por aí. Dois, três anos no limite. Então a Microsoft já ficou pra trás. Essa geração, ela já é a terceira. A Nintendo chegou aí no meio com a Nintendo Switch, no meio da geração. Já ultrapassou. Ela não é mais uma concorrente direta da Sony que a gente possa falar. E o que que acontece? Eles estão tendo prejuízos. A Microsoft está tendo prejuízos. Então liberar esses jogos para a Nintendo e vender jogos. Eles estão precisando vender. Vender esses jogos é muito importante pra economia da empresa. Então eles estão liberando esses jogos. Então o que que eu acho que eles vão fazer? Minha opinião, tá? Até o final da geração eles vão liberar os jogos. Porém os jogos que vão vir pra geração futura, já pro Scarlet, projeto Scarlet do próximo console da Xbox. E não vão liberar mais pra Nintendo. Na minha opinião é somente isso. E melhor isso do que nada. Os jogos da Microsoft são bons. Não são jogos sonistas. Por incrível que a Microsoft não entendeu isso. A Microsoft faz muitos jogos com concorrência direto com a Nintendo. Não são jogos que foram feitos para disputar com a Sony. São jogos que foram feitos para disputar com a Nintendo. Então acho que foi um erro de jogo de marketing deles lá. Porque a principal corrente deles nunca foi a Nintendo. Sempre foi a Sony. E eles deveram ter investido mais nisso. Na minha opinião. E só quem ganha é a Nintendo. Se tiver jogos exclusivos só vai enriquecer a biblioteca do Nintendo Switch. E tanto que eles não estão liberando só para a Nintendo Switch. Vai ter jogos exclusivos do Xbox. Saindo aí para o Playstation 4 também. Entendeu? Então não é mesmo... É pra você ver como é uma necessidade de venda. Tá? Não é uma opção da empresa de querer ser bonzinho com as outras plataformas. Não. De momento querem vender. Porém. Como elas já são o terceiro. E já estão em último aí na linha de jogos. Estão praticamente dando adeus. Pra consoles. E como a própria... A própria notícia diz. Que eles pretendem entrar no serviço de streamings. A ideia no futuro é deixar o console de lado. Entendeu? E só os jogos. Que as pessoas poderem jogar com o serviço de streaming. Ah, porque a Nintendo nunca vai deixar de existir. A Nintendo é muito antiga. E tem franquias milionárias. A Nintendo fatura muito com as suas franquias. Muito, muito mesmo. Muito mais que com consoles. A Nintendo tem franquias riquíssimas. E seria muita burrice vendê-las. Então, o videogame Nintendo nunca vai acabar. A não ser que a Nintendo queira. Como a Nintendo acabou de anunciar também. Que não quer investir mais. Não quer perder muito tempo forte. Em serviços de jogos de mobile. E uma notícia recentemente falam que a Nintendo queria muito. Perdão. Que a Pokémon estava querendo muito entrar forte nesse quesito. Porém, a Nintendo não. Só a Pokémon Company iria entrar forte no serviço de mobile. Porém, a Nintendo ia ficar de lado. Então, essa é a minha opinião. Entendeu? A Microsoft vai focar nesse próximo videogame em serviço de streaming. Não vai liberar mais jogos a partir do próximo geração. Novamente, né? Até acho que 2022 vai ter bastante jogos da Microsoft saindo. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça de curtir aí. Se você ainda não curtiu o vídeo. Compartilhe aí. Se inscreva, tá? Não deixe de ser inscrito. Me ajuda a crescer na plataforma. Se você vai gostar do conteúdo também. Sempre falando de Nintendo, tá? Esse mês agora de setembro eu vou trazer live de Zelda. Vai ser muito bacana aí. Zelda que vai estar vindo. Eu vou gostar muito. Vou fazer isso com vocês, tá? Muito obrigado por tudo. Valeu e tchau.